Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo de Fortnite, esse vídeo aqui é da missão disparo habilidoso, que você precisa consumir maçãs coletadas no pomar, são 3 maçãs, essas maçãs elas regeneram a vida, como você já começa no jogo com a vida cheia, com 100%, então é aconselhável você aterrissar em cima de uma casa ou construir uma escada, e assim você pular de cima da escada ou da casa, no caso eu vou fazer da casa que eu também já começo sem material nenhum, então caiu, você vai sofrer um pequeno dano, é o suficiente para você consumir as 3 maçãs e completar o desafio, beleza galera? Vou ficando por aqui, abraços, valeu! E aí